No vídeo de hoje eu vim gravar o desafio da garrafa, então vamos começar. Gente, o desafio da garrafa é o seguinte, você tem que ter uma garrafa, eu não tô usando, eu tô usando uma grande, né, e um pouco de água. Bom, eu vou ter 10 tentativas, vocês podem fazer o tanto de tentativa que vocês quiserem. Eu vou fazer 10, mas se vocês quiserem a parte 2, se vocês deixarem bastante like, eu faço a parte 2 com 15 tentativas, gente. Mas, vamos começar. Vamos lá, 3, 2, 1 e... Primeira tentativa, gente, falha. Vamos para a segunda tentativa. Falhei também, terceira tentativa. Gente, consegui deixar a garrafa de pé, mas vamos lá, hein. Terceira tentativa, consegui. Quarta tentativa. Não foi. Quinta tentativa. Quase. Sexta tentativa. Sétima tentativa. Oitava tentativa. Nona tentativa. Ai, meu Deus do céu. Décima tentativa. Gente, não consegui. Consegui na terceira tentativa. Isso é muito bom. Então, gente, só porque eu ganhei. Por favor, gente, deixe bastante like, inscreva no canal e ative o sininho, gente. Vai, faz esse favorzinho pra mim. Então, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau.